Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu trago pra vocês esse modelinho de square, que é o nosso modelo número 10, se eu não me engano, né? Ele você pode fazer, como eu já falei nas outras aulas dos outros modelos que vocês encontram na playlist, modelos square, um mais lindo que o outro. Você pode aplicar ele em várias peças, tanto cropped, saia, short, vestido. Use a imaginação de vocês e vocês vão criar aí peças maravilhosas. Esse modelinho foi feito no barbante Euro Roma número 6, mas é claro, você vai confeccionar ele com o fio que você vai utilizar pra fazer a sua peça. Esse aqui é só uma sobra mesmo de fio, que eu estou mostrando esses square pra vocês o passo a passo, como é fácil e como é rápido, tá bem? Espero que vocês gostem. Lembrando que o tamanho vai variar muito, esse aqui tem aproximadamente 15 cm, mas tudo depende do seu ponto, do tex e da numeração de agulha que você vai utilizar, tá bem? Fiquei com o passo a passo. Cheguei aqui no final, puxei, fechei meu anel mágico, na terceira correntinha fechei com ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto e duas correntinhas de separação. Dou a laçada. Gente, agora aqui, ó, vai ser entre o segundo e o terceiro ponto alto, eu vou inserir a agulha entre os dois e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, dou a laçada, venho aqui, ó, insiro entre um e o outro e faço um ponto alto. Certo? Vou mostrar pra vocês, ó, o primeiro ponto eu subi as três correntinhas, entre o segundo e o terceiro eu fiz um ponto alto, e entre o terceiro e o quarto eu fiz outro ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas e pego exatamente em cima do próximo ponto alto, ó, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, no quinto eu pego em cima do ponto alto. Duas correntinhas de separação, dou a laçada, venho entre o próximo e o próximo e pego entre os dois e faço um ponto alto. Duas correntinhas, dou a laçada e faço a mesma coisa, entre um e o outro faço um ponto alto. Duas correntinhas, dou a laçada, pego entre um e o outro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, entre um e o outro, um ponto alto. Duas correntinhas, pego em cima do ponto alto. Vou fazer essa carreira toda com vocês pra não ficar dúvida, olha só como é que ele fica. Duas correntinhas, dou a laçada, entre um e o outro, um ponto alto. Duas correntinhas, conto um, dois na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze espacinhos. Agora, pra próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro desse primeiro espaço, vou subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dou a laçada dentro desse espaço, mais um ponto alto, mais um ponto alto e mais um, ficando no total com quatro pontos altos. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada, venho no próximo espaço e trabalho um ponto alto, dois, três, quatro. Correntinha de separação, venho no próximo espaço e trabalho quatro pontos altos novamente. Essa vai ser a nossa sequência até no final. Cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou caminhar com mais um ponto baixíssimo no próximo. Ops, pera aí, gente. Passa todos os fios, certo? Agora, eu vou inserir entre o segundo e o terceiro, aqui no meio mesmo, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo e mais três correntinhas. Vou vir aqui na correntinha que nós fizemos de separação entre os quatro e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo o primeiro, entre o segundo e o terceiro, eu insiro a agulha. Então, a gente não pega em cima, ó. Vocês podem ver que eu tô pegando entre os dois pontos e fazendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No espaço da correntinha entre os quatro, faço um ponto baixo. Três correntinhas de separação. Entre o segundo e o terceiro, insiro e faço um ponto baixo. Três correntinhas de separação. Na correntinha da carreira anterior, um ponto baixo. E vou fazer assim toda a minha volta. Cheguei aqui no final das três correntinhas. Eu vou, ó, eu vou desmanchar uma. Vou ficar apenas com duas. Vou dar a laçada, vou vir naquela primeira correntinha. Vou fazer um ponto alto. Porque eu já fico aqui no meiozinho certinho do meu espaço. Então, eu faço uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E mais três correntinhas de separação. Certo? Ó, ficando dessa forma. Venho no próximo espacinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Vou fazer assim toda a minha volta. Cheguei aqui no final. Na primeira correntinha que eu fiz de separação. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, insiro aqui dentro com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Dou a laçada na minha agulha. Trabalho mais um ponto alto. E mais um ponto alto aqui dentro desse espaço das três correntinhas. Faço uma correntinha de separação. E ainda aqui dentro, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Não faço nenhuma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho. Faço um ponto baixo. Do a laçada, venho no próximo espacinho. E trabalho novamente. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. No próximo espacinho, um ponto baixo. Laçada na agulha. No próximo espaço, novamente. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. E três pontos altos. Vou fazer assim toda essa volta. Cheguei aqui no final. Conto uma, duas, na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Arremato o meu fio. Vocês podem estar passando uma cola. Ou o que for da preferência de vocês aí. Pra ficar bem certinho. E a nossa peça está pronta. Esse square, ele ficou com aproximadamente 15 centímetros. Mas lembrando. Tudo depende da intensidade do seu ponto. Do tex do seu fio. E da agulha que você vai utilizar. No caso aqui, foi o barbante número 6 da Euro Roma. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até a nossa próxima aula. Um super beijo.